Estamos de volta e agora você que está do outro lado, presta atenção nesse recado da Unip que eu tenho para você. Subir na vida não é fácil, mas quando você escolhe o caminho certo é possível superar todos os obstáculos. E na Unip você pode. Na Unip você faz a sua graduação num grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil. Estuda com professores qualificados numa estrutura completa e pagando mensalidades a partir de 139 reais. Isso mesmo que você ouviu, mensalidades a partir de 139 reais. É a melhor relação custo-benefício do mercado. As inscrições para o vestibular da Unip são gratuitas e podem ser feitas através do site www.aquevocepode.com.br Se quiser mais informações ligue agora mesmo para 0800 725 0045 e tire todas as suas dúvidas. E sabe o melhor de tudo? Na Unip você sabe exatamente quanto vai pagar por todo o seu curso e termina a sua graduação sem dívidas e preocupações. Pronto para enfrentar todos os desafios do mercado de trabalho. O que é que você está esperando? Não perca essa oportunidade de mudar de vida. Inscreva-se agora mesmo. Venha para a Unip. Aqui você pode. Amor, vai contigo. Obrigado, Marcinha. Eu conto agora com toda a rede de informantes do programa da comunidade. São 11 horas e 53 minutos para tentar encontrar o seu Sérgio Luiz Lebut. É esse senhor que aparece aqui na tela e que está desaparecido desde ontem. Ele saiu na Compensa, na zona oeste da capital. Saiu de casa trajando uma camisa polo, uma calça jeans e não voltou mais. Segundo informações dos familiares, o seu Sérgio tem depressão e até agora não tem nenhuma informação sobre ele. Coloca no geral, Cristiano Loureiro, que é para quem está em casa acompanhar. Você que está aí do outro lado, se tiver algum tipo de informação, algum tipo de informação, qualquer uma, que possa levar ao paradeiro do seu Sérgio Luiz Lebut. É só entrar em contato com qualquer um desses telefones que aparecem aí na tela. Tem pelo menos três números na tela, um deles é o 99023568, é o último telefone aí. Você pode ligar que certamente você vai estar ajudando uma família a ter um pouquinho mais de esperança e de paz ao encontrar este homem que está desaparecido, seu Sérgio Luiz Lebut. Vou repetir os números aqui, 981068887, 996029580 e 999023568. Marcia Lasmar. Mara, a gente vai trazer informações agora, são 11 horas e 54 minutos, a gente vai trazer informações agora... Marcia Lasmar está diferente, né? É a maquiagem, Mara. Dá para agora, olha. Melhorou, gente? Eu peço para eles fazerem. É o Cristiano que está fazendo esses efeitos, né? Eu pedi para eles fazer isso, porque eu estou vestindo muito branca, muito pálida. Eu acho que é a sua camisa que está puxando. É, está refletindo, entendeu? É, vai ser Lasmar. Ok, agora eu vou lá, hein? Vou lá, eu prefiro daquela outra cor, mas eu vou lá. 11 horas e 54 minutos, a gente vai trazer informações... Tá atrasado, tá atrasado. De novo atrasado. Vamos lá, eu vou trazer informações para você que está aí do outro lado. Trazer informações sobre um protesto, o protesto contra a privatização da Eletrobras. O sindicato dos urbanitários estão fazendo aí toda uma movimentação hoje, justamente para se posicionar contra essa privatização e quem vai trazer as informações para a gente é a nossa repórter Marquilze Pereira, na tela. Pois é, Marcia, os urbanitários se reuniram bem cedo aqui no Arco de São Sebastião para uma manifestação. Eles são contra a privatização da Eletrobras Amazonas Energia. Segundo eles, isso vai trazer um prejuízo enorme para o Estado, tanto no interior quanto na capital, como explicou o presidente do sindicato. Além desse aumento de energia ser a exigência do mercado para poder comprar a empresa, após a venda da empresa haverá outros aumentos. Então o trabalhador vem às ruas denunciar que esse aumento já é para poder privatizar. Após a privatização, 1.500 empregos vão ser retirados, vão ser demitidos e o povo amazonense, lamentavelmente, vai ser no interior entregue ao apagão e na capital entregue aos aumentos abusivos, ao reajuste abusivo de energia elétrica. Daqui do Largo de São Sebastião, eles fizeram uma passeata pelas ruas do centro da capital até a 7 de setembro com a Eduardo Ribeiro. O movimento também acontece em outros nove estados brasileiros. Marquilze Pereira parou agora. E eles esperam reunir aí vários participantes, justamente para se posicionar contra essa privatização. A privatização é uma situação que já acontece no Brasil já tem algum tempo. Muitas pessoas são contra esse tipo de posicionamento do poder público, mas tudo tem que ser discutido, tudo tem que ser avaliado, Amaral, para saber o que é melhor, se realmente essas pessoas não vão aproveitar esses empregos, se o serviço vai melhorar ou não, porque afinal de contas tem que ter uma contraprestação, o poder público passa a cobrar mais da empresa que está prestando o serviço público. Então, isso precisa ser trabalhado, precisa ser discutido para se ver aí quem é contra e quem é a favor e quais são os prós e quais são os contras, Amaral. Exatamente. Agora uma coisa fica muito clara e que é o que a gente chama a atenção aqui, né? Privatizar o setor vai trazer melhorias efetivas ou simplesmente vai eliminar empregos, aumentar o custo da energia elétrica, porque hoje a gente tem energia, aqui por exemplo em Manaus nós temos energia de dois geradores, um gerador público e um gerador privado. Quando eu falo gerador, eu estou me referindo a todas as fontes que abastecem a capital de energia elétrica e também o interior. A gente entende que o que encarece hoje a energia elétrica são exatamente as compras de energia dos geradores privados. Então, pela lógica, tende sim a aumentar o custo da energia elétrica porque não tem empresário no mundo que não vai querer ter lucro em um setor como esse, que no Brasil aliás dá lucro, independente de crise no setor hídrico que abastece as hidrelétricas. Agora eu fico me perguntando, puxa vida, será justo privatizar um setor como esse, cujo governo faz um investimento bilionário na construção de hidrelétricas, principalmente na região amazônica, que causou um impacto ambiental sem precedentes. E aí pega tudo isso que é feito com dinheiro do brasileiro, entrega na mão da iniciativa privada para o empresário ter lucro e a gente é que se dane. Isso a favor, sim, da privatização em determinados momentos, mas não neste aqui. Vamos em frente com o Agora, o programa da sua comunidade, tem uma coisa que não se privatiza, mas não tem jeito de privatizar, Marcia Lasmã, é o nosso cofre, esse não tem jeito. Nem pensar, Maral, o cofre é nosso e a gente não vai dar para ninguém, para nenhum terceirizado não, é do Agora, você que está aí com as músicas, gostei, Maral, a pessoa inventa cada coisa para chamar a colega, meu Deus do céu, tem que fazer o link, ele dá o jeito de linkar. Vamos lá, você que está aí do outro lado, pegue a caderneta com aquelas dicas que o diretor já deu, porque está no ar o segredo do cofre. E aqui dentro deste cofre tem uma impressora com oferecimento do Manauara Suprimentos, você que está precisando de suprimentos para impressão, você vai encontrar tudo isso com ótimos preços no Manauara Suprimentos, que fica nas lojas Wyshopping, no centro da cidade, Milênio, no Manaus Plaza Shopping, no HiperDB da Ponta Negra. Lembrando que se você quiser qualquer informação sobre o Manauara Suprimentos, você liga também, liga para 3345-9155-99502-5686. Você encontra recarga de tinta, recarga de cartucho de tinta HP, pendrive, cartuchos HP 6662 preto e colorido por R$ 25,00 cada, refil de tinta Epson original por R$ 49,00 e muitos outros cartuchos e muitos outros serviços que você encontra lá no Manauara Suprimentos. Então não dorme no ponto não. E para a sua comodidade, eles têm o disque cartucho. Olha só que praticidade. 3345-9155. E em oferecimento ao Manauara Suprimentos, a gente começa o segredo do cofre com o participante do São Lázaro. Alô! Oi! Oi! Eu estou participando no fofre. Você já está participando. Se era isso que você queria, você já obteve, você já está participando. Quem é que está falando? Lucenira. Hã? Lucenira. Lucenira é a Márcia que está falando com você. Tudo bem, Lucenira? É um prazer, tá? Tudo. Me dá quatro números, Lucenira. Ipa, pá, pá e ipa. Sete. Sete. O primeiro número da Lucenira que fala do São Lázaro. Dois. Número dois. Três. Número três. Três. Número três. Mais um. Deia. Já foi, eram só quatro números. Não acertou. E eu já sei que não acertou, seu diretor me dá a dica, porque ele já disse, é ímpar, pá, pá e ímpar. Vamos sair do São Lázaro e vamos lá para o Manoa. Alô! 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 Oi! Oi! O que eu estou falando? Luiz Fernando. Oi? Luiz Fernando. Luiz? É. Luiz, Luiz Fernando, eu acho que foi isso que você disse, né Luiz? Luiz, vamos lá, me dê quatro números, lembrando que é ímpar, pá, pá e ímpar, ok? Vai lá, me diz. Dois. Dois. Quatro. 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 Oito. Oito. Mais um número, Luiz. Três. Luiz, não acertou. E não acertou, porque eu acabei de dizer, gente, é ímpar. Par, pá e ímpar. Tem que prestar atenção, porque as combinações aqui são infinitas. Então, se quiser chutar, pode ser que acerte, mas é difícil. Vamos lá, para onde é, diretor Jorge Teixeira? Vamos sair lá do Banu, vamos lá para o Jorge Teixeira, por favor. Alô, atenda animado para ganhar dica. Uhul! Uhul! Ela já ia ter de animada, né? Nem precisava dizer. Com quem é que eu estou falando? Alô? Sou Marcelo. Baixa o volume do televisor. Baixa o volume do televisor. Ok, como é teu nome? Marcelo Freixo. Marcelo, Marcelo, muita animação. Tem muita gente aí na sala assistindo o programa agora, Marcelo? Sim. Uhul! Um beijo, um beijo, peixinho, o coração explode para todo mundo, viu, Marcelo? Dica para o Marcelo, diretor. Isso. Olha só, Marcelo, o diretor passou um monte de dicas. Ele recapitulou as duas dicas de ontem. Ele disse que não tinha zero e não tinha o oito na combinação do cofre. E hoje ele diz também que não tem o número sete e não tem o número um. Então, presta atenção porque é para descobrir agora, é para abrir esse cofre. Vamos lá, Marcelo. É ímpar, par, par e o número ímpar. Não tem zero, não tem oito, não tem um e não tem o sete. Vai. Três. Qual é o primeiro número? Três. Três. Vamos lá, primeiro número é o número três. Dois. Quatro. Dois. Quatro. Nove. E o número nove? Atenção. Não acertou, Marcelo. Mas o pessoal que está em casa, lembrando do Marcelo, que o Marcelo pode ligar de novo. E o pessoal que está em casa, que já ligou, pode participar quantas vezes quiser. Presta atenção na dica do diretor, porque ele sempre dá várias dicas para você participar. Diretor, a gente vai para o intervalo, tem mais algum participante? Tem mais alguém na linha? Tem mais alguém na linha ou a gente vai para o intervalo? São doze horas e quatro minutinhos, esse foi o Segredo do Cofre com o oferecimento do Manauara Suprimentos. Espero ansiosamente pelo Segredo amanhã e você desde casa, presta atenção, porque o diretor dá dica e atende o telefone animado, porque ele só dá dica quando você atende o telefone bem animado. Junta todo mundo na sala para ligar. Doze e quatro, a gente vai para um rápido intervalo, volta já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho